Um contingente populacional bastante grande terá caído. 11 horas e 32 minutos, a gente interrompe a nossa programação aqui na Globo News para informar que morreu aos 87 anos a atriz Eva Vilma. Ela lutava contra um câncer e estava internada no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Como vocês podem ver, chega uma altura, depois de 66 anos de carreira, você começa a não saber mais quem você é, mas é muito... É muito compreensível. Foram várias décadas dedicadas à arte de interpretar. Dezenas de personagens viveram dentro de Eva Vilma. Sentimentos, gestos e palavras de outras pessoas que passaram a ser dela também. Posso recomeçar, posso recomeçar tudo na minha vida, tudo. É, por enquanto ainda não vai dar, só depois, é. Então é melhor mudar de assunto. Mas antes, eu quero que você saiba de algumas coisas. Filha de um alemão e de uma argentina, foi apresentada ao mundo das artes bem cedo. Por incentivo dos pais, estudou canto, piano e violão. Essa formação, digamos assim, musical, foi definitiva na minha formação. Porque estudo na terceira infância, na adolescência, e o estímulo para assistir espetáculos, para assistir concertos, para estudar da música clássica e a popular, como eu falei, isso foi definitivo na minha formação. Foi e é até hoje. A carreira começou ainda na infância, não como musicista, mas como bailarina clássica. Foi nessa época que escreveu um recado numa foto para Eva Vilma do futuro. Esperando ser brilhante minha carreira, deixo aqui uma recordação do início desta. Assinei e pus a data. E o talento da menina desinibida foi logo reconhecido e levado para outros palcos. Mas precisou decidir entre a música, a dança e a atuação. Uma escolha é você escolher algo sofrendo um cão por deixar o outro algo. E eu não me arrependo. Foi a partir de 1953 que deslanchou uma carreira de teatro, cinema e televisão, sem parar. Então, começou pelo teatro. Ao todo, foram mais de 30 peças. Encenou textos de Shakespeare, Beckett, Tennessee Williams, Arthur Miller. Conquistou lugar cativo na galeria das grandes damas do teatro brasileiro. Virou referência. E foi super premiada. Só com o espetáculo Querida Mamãe, de 94, Eva Vilma levou para casa os prêmios Molière, Shell e Sharp, de melhor atriz. E afinal, a continuidade da vida nesse planeta depende de pessoas sem importância, como eu e você. Se alguém vier cobrar a minha participação nessa existência, eu posso responder. Tive duas filhas que tiveram três filhos. Pode não ter sido uma contribuição expressiva, mas não se pode dizer que eu não cumpri com a minha parte. Mas foi na televisão que Eva Vilma virou estrela. O sucesso veio logo no primeiro trabalho, a série Alô Dossura, exibida na extinta TV Tupi, em 1953. Um programa tão popular que ficou uma década no ar. Foi o precursor da sitcom. E o grande barato é que era uma historinha entre um homem e uma mulher sempre diferentes. Sempre personagens diferentes. Podiam ser os mesmos atores, mas eram personagens diferentes. E podia ter mais personagens que interferiam na história também. Foi também em Alô Dossura que a atriz conheceu o amor fora da ficção. O ator John Herbert, com quem fez par romântico na série. Foram casados por dez anos e tiveram dois filhos. Em 1973, ainda na TV Tupi, entrou para a história da teledramaturgia brasileira. Deu vida às gêmeas Ruth e Raquel na versão original da novela Mulheres de Areia, de Ivani Ribeiro. Vamos conversar lá em cima, Raquel. Vem, vamos conversar lá em cima. E quem foi que disse para o senhor que eu estou com vontade de conversar? Que eu quero é um drink. Já disse que chega! E quem é você para me dizer o que chega ou o que não chega? Ele? Será que você ainda não entendeu que ninguém manda em mim? Que eu não sou escrava de ninguém? Eu mudava o repartido do cabelo porque era isso que eu fazia. Uma personagem... A Ruth eu repartia do lado e ponha um grampinho e tirava o batom. A Raquel eu me descabelava e ponha batom. O vestido era simples, trocava atrás da tapadeira. Parabéns, Júlio. Parabéns, Júlio. Parabéns, carinha. Vou para o meu parado. Estamos apresentando... A Viagem. A Viagem, também de Ivani Ribeiro, foi outro marco na carreira da atriz. Foi a primeira vez que a temática do espiritismo foi explorada numa novela. Dinah, tua roupa rasgou. Eu, eu sei, eu vou trocar o vestido já. Sempre na vanguarda, Eva Vilma também foi uma artista preocupada com questões políticas e sociais. No fim da década de 60, se posicionou com coragem contra a ditadura militar e a censura, ao lado de outras atrizes consagradas, como Tônia Carreiro, Odete Lara, Norma Bengel e Ruth Escobar. Eu acho que nos momentos de exceção, aqueles que ocupam um lugar de muita responsabilidade, como sejam os atores que alcançaram uma grande popularidade através da televisão, quando são questionados, eles não podem se omitir. Quando aparece a oportunidade, a gente tem o dever de se colocar. Com o fim da TV Tupi, em 1980, Eva Vilma foi contratada pela TV Globo, onde faria uma sequência de dezenas de trabalhos. E o primeiro deles foi a Rebeca de Plumas e Paetês, um reencontro em cena com o ex-marido John Herbert. No ano seguinte foi a vez da sofrida Ilda, em Ciranda de Pedra, novela baseada no livro de Lígia Fagundes Telles. Em Elas por Elas, de Cassiano Gabos Mendes, voltou aos papéis cômicos. Isso é que é bom. Você faz uma comédia e entra um drama, né? Chora, se descabela e volta para uma comédia e ainda ganha com o parceiro Luiz Gustavo, o tatá, que já fazia figuração no Alô Doçura. Dona Márcia, desculpe, esse degrau... Me perdoe, esse é o meu atraso. Porém, eu vim mais depressa. Minha amiga, a Natália, ela está aí. Ah, perdão, madame, muito prazer. Ela não é madame Mara, ela é senhorita. Exatamente, senhorita. Não entendi qual é a diferença. Também interpretou personagens densas, como a ex-guerrilheira Maura, em Roda de Fogo. O que é isso? O que é isso? Isso é brincadeira? O que é isso? Não, não é brincadeira não, meu. A gente ainda vai se ver muitas vezes. Na novela Pátria Minha emocionou a própria equipe, quando a personagem Tereza se despediu do filho doente. Outro trabalho importante foi em Mulher. Exibida entre 1998 e 1999, a série tratava com coragem de vários assuntos sensíveis ao universo feminino. Essa proposta do Boni e do Daniel Filho foi brilhante. A proposta foi muito, muito boa. Vários autores maravilhosos criando aquelas histórias dentro de uma clínica feminina. Você viu os machucados no corpo dela? Impossível não ver. Além dos machucados, tem uma laceração perineal importante. Pra provar que houve estupro, até três, no máximo quatro dias. Agora é muito difícil provar que ela foi violentada. Mas isso é a idade das trevas. Uma mulher estuprada prefere morrer do que procurar ajuda. Na série, Eva Vilma contracenava com Carlos Zara, com quem foi casada de 1977 até a morte dele, em 2002. Eu posso dizer que eu recebi uma graça divina, porque vivi uns 20 e tantos anos de muitas alegrias e muita felicidade nessa nossa relação amorosa. Na mesma época, viveria em A Indomada a sua grande personagem na televisão. Ih, Maria Altiva, pedreira de Mendonça e Albuqueque. Clarência! Mas tá um sol de rachar naquela praça. Puxa, a menina tá com fiolho, é? Vai acabar investindo a cidade todinha, hein? Só tô penteando o cabelo dela, Altiva. E a festa? Tá tudo tininho, o mais alright impossível. A vilã Maria Altiva aterrorizou os moradores da fictícia e memorável Greenville. Você gosta de fazer vilãs? Olha, todo ator gosta, porque é um grande filão. Os vilões têm sempre uma grandiosidade. Eles são sempre pessoas, na maior parte das vezes, absolutamente desesperadas. Eles vão aos extremos, eles não têm limites. Então, são personagens que permitem grandes olés. Sabe como é? Grandes gols. Me aguarde! Eu voltarei! Eva Vilma também fez cinema. Foram mais de 20 filmes. Entre eles, São Paulo, Sociedade Anônima, de 1965. Escrito e dirigido por Luiz Sérgio Persson, virou um clássico nas décadas seguintes. Foi de toda a minha filmografia, talvez o filme que mais satisfação me deu. Faz não só realizar, como mais resultados, né? Qual é o motivo dessa palhaçada toda? Nenhum que eu possa explicar. Mas se você quiser um pretexto, você pode dizer que eu fiquei doido. Covarde, 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 covarde! Infeliz Ano Velho, a adaptação do best-seller de Marcelo Rubens Paiva, viveu a mãe do adolescente Mário, que fica paraplégico depois de bater com a cabeça numa pedra no fundo de um rio. Será que eu fiz bem de te dar essa máquina? Você não sai da frente dela. Foi o melhor presidente desde o violão, mãe. Vou indo que eu já vou. Um dos últimos trabalhos no cinema foi o filme Signo da Cidade, ao lado de Bruna Lombardi. Foi a primeira vez que eu fiz uma personagem homossexual e gostei demais da cena. Acho que fiz bem a cena. Era uma cena pequena e gostei também da história que a Bruna escreveu e do trabalho dela. E gostei do filme. Você não tem ideia de como era difícil. Como é difícil naquela época, então, ser desquitada já era um escândalo. Imagine uma mulher assumindo o amor por outra mulher. É duro o preconceito. Entre os trabalhos mais recentes estão a peça Azul Esplendor, a última atuação no teatro. Eu escrevi essa peça para você mudar. Uma peça para que Bruna Cristela, para mim, que seja a estrela que sempre foi. Vai tão fora daqui, vai. Me deixa em paz aqui no meu canto. E a novela O Tempo Não Para, em que viveu a cientista Petra. Personagem que, por uma triste coincidência, previu na ficção o que acabou virando realidade. Eu acho que vocês ainda não entenderam. Esse vírus é uma mutação. Portanto, não há qualquer defesa contra ele. Se ele se espalha, teremos um risco real de pandemia. Eva Vilma acumulou uma série de prêmios e homenagens ao longo dos anos. Mas, para ela, um tipo de reconhecimento era incomparável. E a memória do público é o grande prêmio, sabe? Inclusive, esse grande prêmio se manifesta de maneiras muito afetivas, em várias classes sociais. Cada um do seu jeito, que falam do seu trabalho, que chegou a eles, né? A última aparição pública de Eva Vilma foi em janeiro do ano passado, no Rio. Para receber mais uma homenagem, claro. E do jeito que ela mais gostava. Com um texto, um palco e uma plateia. Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana, com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, a ser construído pela harmonia e pelo amor. Bravo! 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 Eva Vilma estava internada desde o dia 11 de abril no hospital, na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, que fica na zona sul de São Paulo, quando deu entrada para tratar de problemas cardíacos e renais. No dia 8 de maio, Eva Vilma foi diagnosticada com câncer de ovário. Segundo o comunicado da assessoria de imprensa, a doença evoluiu para uma insuficiência respiratória e a atriz não resistiu. A gente conversa agora com o ator...